E aí, pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Olha a Tema Selene mais uma vez aqui. Vamos dar início das atividades fazendo a nossa oração, tá certo? Então, vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos agora fazer uma musiquinha, tá certo? Pra gente dar início das atividades, tá bem? Então, vamos lá. Eu peguei uma musiquinha bem alegre, vamos lá. Eu tirei um lá da minha viola, da minha viola eu tirei um lá. Laranja é muito bom, é muito bom. Laranja é muito bom, é muito bom. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. Eu tirei um Fá da minha viola, da minha viola eu tirei um Fá Farinha é muito bom, é muito bom Farinha é muito bom, é muito bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom Eu tirei um Ré da minha viola, da minha viola Eu tirei um ré, rezar é muito bom, é muito bom Rezar é muito bom, é muito bom É bom, camarada é bom, camarada é bom, é bom, é bom É bom, camarada é bom, camarada é bom, é bom, é bom Eu tirei um mi da minha viola, da minha viola Eu tirei um mi, mingau é muito bom, é muito bom Mingau é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada, é bom Eu tirei um dó da minha viola Da minha viola eu tirei um dó Dorme é muito bom Dorme é muito bom, é muito bom É bom camarada, é bom camarada É bom, é bom, é bom, é bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. E também é bom estudar, não é isso, gente? Então, agora, a gente vai começar a nossa correção de geografia. A correção de geografia também, nós só temos essas duas folhinhas hoje. E acabamos o assunto de geografia, tá certo? Mas, na próxima aula, a tia vai deixar para vocês uma atividade, fazer um vídeo sobre a revisão dos assuntos que a gente já estudou em geografia, tá certo? Vou gravar uma videoaula, revisão dos assuntos que a gente já estudou, ok? Então, vamos lá. Na página 317, a gente ficou de fazer a atividade de geografia, que dizia o seguinte, Ordene novamente as sílabas e descubra agora o nome das atividades que compõem os setores secundários e terciários da economia. Na primeira fotografia, na letra A, a gente já desembaralha e vê que o nome que se formou foi a indústria. Na letra B, desembaralhando, a gente vê que é comércio. E na letra C, desembaralhando, a gente vê que o nome é serviços. Então, o que a gente pode dizer é isso? Que a indústria, a gente já sabe, né, que é onde vem a matéria-prima e lá na indústria será transformada, né, de produtos industrializados. O comércio, a gente já sabe que é a compra e venda de mercadorias. Compra, troca ou venda de mercadorias. Antigamente, o comércio só era feito com trocas de mercadorias. Como assim? O que uma pessoa precisava, trocava com a outra. Se tivesse em casa uma saca de feijão e tivesse precisando de carne, aí quem criava animais, né, trocava. Dava um pouco da carne e recebia um pouco da saca do feijão ou do arroz ou do que o seu vizinho tivesse. Então, era assim que era feito o comércio, era feito com trocas de mercadorias. E nessa época, não era comércio, se chamava de escambo. Essa troca de mercadorias chamava de escambo. Com o passar dos anos, né, com o passar dos anos, com as cidades crescendo, né, foram surgindo as indústrias, né, as máquinas e as coisas foram sendo comercializadas. E daí veio o dinheiro para que a gente pudesse comprar as nossas mercadorias. E tem os serviços, que são aqueles que prestam serviços à comunidade, como professores, dentistas, bancários, né, e outros serviços também. Agora, nós vamos completar com essas três palavras. Letra A para indústria, letra B para comércio e letra C para serviços. No primeiro quadrinho azul, atividade que consiste na compra e venda de mercadorias. A compra e venda de mercadorias, quem escreveu comércio, acertou. Do lado, o verdinho, envolve atividades do trabalho de diferentes profissionais, engenheiros, bancários, médicos e dentistas. Então, esse é o qual? Letra A, B ou C? Acertou quem botou letra C? Serviços, né, serviços prestados. O lilázinho, atividade que transforma a matéria-prima em produtos. Onde é que o produto chega e lá é transformado para depois ser levado para os supermercados? Então, acertou quem colocou a letra A. A indústria é quem recebe a matéria-prima e transforma em outros produtos. Vamos agora para o vermelhinho. Os produtos podem ser consumidos tanto no campo quanto na cidade. Os produtos podem ser consumidos tanto no campo como na cidade. Então, de onde vem esses produtos, tá? Indústria, né? Os produtos que saem da indústria podem ser para a cidade e também podem ser para o campo, certo? Por exemplo, o arroz. Algumas pessoas que moram no campo não plantam arroz. Plantam hortaliças, plantam frutas. Então, precisam do arroz. Então, o arroz ele vai comprar industrializado, certo? O outro verdinho. Essa atividade pode ser desenvolvida em supermercados e feiras livres. O que é que a gente pode fazer tanto no supermercado como em feiras livres? Pode fazer o quê? O comércio, né? A venda das mercadorias pode ser feita em supermercados e pode ser feita nas feiras livres. No amarelinho agora, quadrinho amarelo. Essa atividade pode ser desenvolvida em diversos locais, como escolas, escritórios de advocacia e hospitais. Então, quais são os serviços que podem ser feitos nesse tipo de locais, escolas e escritórios? São os serviços prestados. Então, letra C, quem colocou acertou. Os serviços prestados podem ser atendidos nesses locais, nas escolas, nos escritórios, em hospitais, em bancos. Então, acertou quem colocou a letra C. Agora, vamos para a página 318. Na página 318, foi bem simples a atividade, mas foi bem interessante, gente. Ele disse o seguinte, em cada coluna, ordene as etapas do processo de transformação da matéria-prima em produto final. Ou seja, a gente vai acompanhar desde onde é retirada a matéria-prima, para onde ela é levada e ao final em que ela é transformada. Aí, a gente vai ter que enumerar esse processo. Quem vai ser o número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5? Veja só, nós temos aqui, de um lado nós temos colheitadeira de cana, colheita de cana de açúcar. Então, houve o plantio, né? Colheita de cana de açúcar. Depois, nós temos consumo do açúcar. Depois, indústria que transforma o caldo de cana, o caldo de cana de açúcar em açúcar cristal. Comercialização do açúcar cristal no supermercado. E o outro, indústria de moagem e extração de caldo da cana de açúcar. Aí, vamos lá, a gente vai agora ordenar. Qual vai ser o primeiro processo aí? Primeiro processo vai ser colheita da cana de açúcar. Então, número 1, no primeiro quadrinho, colheita da cana de açúcar. Depois da colheita da cana de açúcar, qual é a segunda parte? Acertou quem botou indústria de moagem e extração do caldo de cana. A cana é levada para a indústria, onde ela será moída, será tirado o seu caldo para poder ser transformado em açúcar. Então, número 2, indústria de moagem. Qual vai ser o número 3? Acertou quem colocou indústria de transformação do caldo da cana em açúcar cristal. Então, esse é o número 3. Número 4 vai ser comercialização de açúcar cristal no supermercado. E, por último, o número 5 vai ser consumo do açúcar. Então, o número 1 foi onde ela estava na plantação e foi para a colheita. O número 2, quando ela foi para a moagem, para tirar o caldo. O número 3, quando esse caldo foi levado para a indústria, para ser transformado em açúcar. O número 4 é quando esse açúcar saiu da indústria e foi para os supermercados ou mercearias. E o número 5 é quando a gente já comprou e levou para casa para consumir, tá certo? Então, olhando de cima para baixo, ficou número 1, número 5, número 3, número 4 e número 2. Agora, tem outro produto também, que aí tem a ver com o leite, o leite. Aí, tem aí, no primeiro quadrinho, leite retirado da vaca por meio de ordenha mecânica. A ordenha é essa maquinazinha aqui, que é colocada nas tetas da vaca, como são chamadas, e vai retirar o excesso do leite. Não vai tirar todo, mas o excesso desse leite para o consumo. Depois vem, comercialização do leite no mercado. Leite armazenado em galões apropriados para refrigeração. Consumo do leite. Indústria de laticínios, onde se realizam o tratamento e a embalagem do leite. Pronto. Dessa sequência do leite, qual será o número 1? O número 1 será a parte em que está retirando a matéria prima. É quando tem leite retirado da vaca por meio da ordenha. Então, esse vai ser o número 1. Quem colocou, acertou. Qual será agora o número 2? Depois que esse leite é retirado, para onde ele vai? Acertou quem colocou? Leite armazenado em galões apropriados para refrigeração. Quando eles vão para a indústria, para ser pasteurizado, né? A gente chama de pasteurizado. Qual será agora o número 3? O número 3 é quando ele está na indústria. Indústria de laticínio, onde se realiza o tratamento e a embalagem desse leite. Vai ser o número 3. Número 4. Acertou quem colocou? Comercialização do leite no mercado. É o número 4. E o número 5, que é a etapa final. É o consumo do leite em nossas casas. É onde está a criança consumindo o leite. Então, ficou. O número 1, a ordenha. O número 2, a refrigeração desse leite. O número 3, na indústria, para ser embalado. O número 4, quando ele é levado para os supermercados ou mercearias. E a etapa final, quando ele é consumido. Então, ficou 1, 4, 2, 5 e 3. 1, 4, 2, 5 e 3. Certo? Então, quem fez essa correção, acertou. Beleza. E foi fácil, né? Foi só ter prestado atenção que a atividade foi bem fácil. Então, como eu já falei para vocês, o assunto de geografia já terminou. Mas a gente vai fazer, a tia vai fazer a videoaula, explicando os assuntos que nós já estudamos, tá certo? E a gente também vai ter uma atividade sobre isso, ok? Então, espero que vocês tenham feito a correção. Quem não conseguiu, ou não teve como fazer a correção, não tem problema. Abre o vídeo, qualquer horário, qualquer dia. A videoaula vai estar lá. Faz a sua correção com atenção. E deixa a sua atividadezinha pronta, tá certo? Para quando a gente retornar, a gente está aqui com as nossas atividades, ok? Então, boa semana para vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.